O Senado pode votar hoje mudanças nas leis de trânsito. Reportagem de Marcelo Mados. Mudança no Código Brasileiro de Trânsito deve promover impunidade aos infratores. A avaliação é do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, prefeito de Campinas, ao criticar as alterações que contrariam a segurança e preservação de vidas. A pessoa poder falar no celular enquanto dirige, sem tomar multa. Isso é muito arriscado para a vida do motorista e também das outras pessoas. Outro ponto que é muito difícil de entender é a possibilidade de estacionar carros em cima da calçada. Com isso as pessoas vão ter que caminhar na rua e o pedestre corre também mais risco de atropelamento. O PL 3.267 de 2019 está na pauta do Senado para ser votado nesta terça-feira. Um dos pontos mais polêmicos é o artigo 267, que trata da troca da infração por advertência por escrito. A advogada Andréia Conde condena a não avaliação do motorista. Converter a infração média ou leve em advertência por escrito, caso esse condutor não seja reincidente na mesma infração de trânsito nos últimos 12 meses. Então não vai avaliar o histórico desse condutor. Não vai avaliar o prontuário desse condutor. Porque às vezes ele não é reincidente nessa mesma infração, mas ele praticou tantas outras infrações de outras naturezas e não mereceria ter direito a uma conversão em advertência. Outro ponto questionado é o artigo 44-A, que permite ao condutor de veículos avançar o sinal vermelho para conversão à direita e ao temor de ampliar atropelamentos.